Vício Motor está aqui na Lunar Filme para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. A gente recebe vários e-mails durante a semana, principalmente com dúvidas sobre películas. A gente está aqui ao lado do Ney e o Ney vai mostrar o seguinte. A gente está vendo aqui, aqui no fundo a gente tem o New Beetle. Tem dois tipos de películas que vão ser instaladas nesse carro. Exatamente. Uma delas já foi, a gente vai mostrar ali qual é que é. Vamos chegar aqui junto. A gente sempre fala muito de vários tipos de películas, né? Aqui a gente não falou ainda em nenhum programa. Que foi a linha metalizada. Para aquele cliente que gosta de ter uma proteção solar e só um leve brilhozinho no vidro. Coisa bem suave, né? Para poder mostrar o interior do carro. E para aquele cliente que não está preocupado com a segurança nem a privacidade. Realmente ele quer mostrar o que está dentro do carro. Então o filme que ele é, ele é uma beleza. Como eu falei, é um metal bem suave. E uma das grandes vantagens nesse tipo de película é a grande proteção solar. Ela é muito grande na proteção solar, onde acaba protegendo todo o interior do carro e também quem está dirigindo exposto ao sol. Bom, aqui a gente pode até notar, né? A gente, olha só, anotando aqui, ele dá um certo brilho, né? Ela dá um... É um brilho... Tem outras mais claras do que essa, ou outras um pouco mais escura e um pouco mais refletivo. E gosto só de lembrar que se usar algo um pouco mais refletivo, acaba tendo um tipo de problema com a legislação. Então a gente sempre aconselha a usar um metal bem suave, que é o que vai dar beleza, né? E não vai nem ter um tipo de problema com a fiscalização. Bom, tem uma outra película também, que agora o pessoal a gente vai mostrar aqui. Eles estão preparando, inclusive, aqui. Eles prepararam já o capô, né? Retiraram o emblema ali da Volkswagen, aí da frente desse New Beetle. Que película vai ser colocada aqui? Bom, aí a gente vai colocar uma película que é uma proteção de pintura. A gente já falou algumas vezes em outros programas do Vício Motor, que a gente trouxe o Antichip. Que é uma proteção de pintura que a 3M tem. Só que o Antichip, ele é uma proteção para quem realmente quer para impacto. Só que o investimento quanto a fazer com o Antichip, também, às vezes, está sendo meio que inviável. Então o que a gente trouxe, a gente trouxe um outro material, também 3M, né? Porém, ele é mais fino, ele não é tão resistente contra impacto quanto o Antichip, mas também protege a pintura. Bom, aqui, vamos mostrar aqui, por exemplo, assim. Vai ser instalado aqui, mais ou menos, aonde? É a partir do meio aqui? Somente o capô. Ah, o capô inteiro? Só o capô, hoje, né? Somente o capô para mostrar a diferença. Entendi. Aí, bate uma pedrinha aqui, não marca a pintura. Não vai marcar. Também ele continua com brilho. A gente teve casos de um cliente nosso, que ele colocou num Jetta há uns 2 anos atrás esse material. Ele é viajante. Então, agora, quando ele foi vender o carro, ele voltou para o carro aqui. A gente fez a remoção, né? Põe um carro de viajante. Vai vender ele. E ele está com a pintura toda, para-choques, faróis, capô, tudo com a pintura original, sem nenhum tipo de arranhão. Olha ali, o pessoal está pegando ali já essa película especial aí, que vai colocar sobre o capô do carro. A gente nota que ela é bem mais espessa que uma película de vidro, né? É, é um material bem diferente. Vem para isso, para resistente a risco, a impacto. Dá de se fazer partes pequenas do carro, né? Como também, nesse material, como o investimento dele não é tão alto, né? Você consegue até, para as pessoas que, às vezes, o carro não tem garagem e o carro fica na rua, né? Você consegue até fazer o carro todo. Ou fazer mais a parte teto, que, às vezes, é onde que danifica muito, ainda mais num carro de cor vermelha, né? Você consegue fazer algumas partes, ou, como eu falei, o carro todo. Eu vi, eu vi já o pessoal uma vez instalando, não só no capô, mas também nos espelhos, né? Para não pegar pedrinha no espelho. Isso. Cantinho de porta, soleira, enfim, pode fazer muita coisa. Até móveis, tá? Esse balcão que a gente tem ali, vermelho aqui na empresa, ele foi revestido com esse material. Porque ali é uma pintura... Sol? Não, é um balcão feito em pintura laca. Ah, entendi. Então, uma laca, ela é alto brilho. Então, aqui, ainda mais num móvel da empresa, onde a gente mexe muito com o material por cima, ele arranha. A gente colocou esse material e protege toda a laca também dos móveis. Bom, e aqui a gente tá vendo agora, ele tá instalando ali, ó, gente. Não se percebe que tem uma película por cima protetora, ou seja, vai ficar com o mesmo brilho da lataria do carro. Exatamente. Depois de pronto, né? Tu não consegue ver se tem ou não essa proteção de pintura. Tá aí. Pra você ligado no vício-motor, então, essa aqui é uma película protetora pra riscos, pra batidinha de pedra durante a viagem. E mais, a gente mostrou também aqui a outra película mais clarinha, ela é bem clarinha, nos vidros do carro, pra quem quer andar aí, né, dentro da legislação permitida. Mas diminuir e muito a passagem de calor. O telefone da Lunar Filme tá aí na tela pra você. Quem tiver alguma dúvida, é só ligar pra cá, falar com o Ney, falar com a turma aqui, com a equipe do Ney aqui da Lunar Filme. O telefone da Lunar Filme tá aí na tela pra você. E aí